E hoje estou falando aqui direto pra São José de Alencar, coração de Fortaleza, mostrando a movimentação de mais um dia, de muita movimentação no centro de Fortaleza. Gente, é assim que é a final de tarde de Fortaleza. No shopping metrô, muita movimentação de muita gente aqui, fazendo parte no final de tarde de uma segunda-feira movimentada da grande Fortaleza. Frutas para vender, no shopping muitas coisas, novidades eletrônicas também, muitas coisas do camelô, nas esquinas da capital cearense, pra você observar e ver como é que é o final de tarde da nossa Fortaleza bela, a nossa capital cearense. Movimentação intensa de muita gente já retornando depois de um dia de trabalho pras suas casas aqui direto do centro de Fortaleza. O caminho destino é esse. É assim que é o centro da capital no finalzinho da tarde dessa segunda-feira. Praça da Lagoinha, rapaz. A praça conhecida como a Praça dos Malandros. Praça da venda do Troca-Troca e das... humildez aí que temos aí de todos os produtos celulares, eletrônicos, produtos usados. No centro da Fortaleza, fica aqui na Praça Lagoinha, a conhecida Praça dos Malandros, que vem vender produtos aqui de... usados. e o Shopping Metrô. Shopping Metrô na capital cearense. É assim que nós estamos mostrando essa final de tarde de Fortaleza, a nossa capital cearense. Acontecia feiras, né, no final da tarde aqui nesse ponto, mas a prefeitura, depois da reforma da praça, não foi mais possível fazer a feirinha que acontecia aqui, então ficou esse espaço amplo para as pessoas transitar lá, passear, fazer caminhada. É assim que é o final do dia. Ali naquele outro lado fica o Shopping Metrô, um dos shoppings mais movimentados na área comercial de Fortaleza, aqui no centro. Muitos camelôs ali vendendo coisas nas esquinas ali de vendas. Aqui a igreja da praça, em frente à Praça de Alencal, uma igreja aqui católica. E desse outro lado de cá fica, né, agências bancárias, muitas lojas aqui no centro de Fortaleza. E assim é a nossa capital cearense, nossa grande Fortaleza, bem aqui no centro que nós estamos mostrando hoje, nessa tarde, essas imagens que eu aproveitando que eu estou em Fortaleza, para trazer um pouquinho para você conhecer essa cidade abençoada, o nosso estado do Ceará. Ali na frente é a grande movimentação de vendedores do Shopping Metrô de Fortaleza. ao lado da Praça de Alencal.